Saifa, o que você tá fazendo? Meu pé tá tão... frio... Esquenta eles pra mim com a sua capa... O quê? Sem chance! E se o pessoal ver a gente, vão acabar pensando merda! Ah, você tá muito nervoso, Trevorzinho, ninguém vai... Hã? Hã? Sinto muito, Greta. Eu pensei que esse lugar era composto por pessoas... Decentes. Nós devemos ir para outro lugar. Hum, ok. Vamos. Não, vamos lá, pessoal. Não é o que vocês estão pensando. Divirtam-se, pombinhos. Eu quero urinar. Ah, e eu quero uma bebida quente. Pelo que parece, nós dois temos... Desejos em comum aqui. Não, não temos, não. Vamos lá, Trevor. Por favor, faz o que eu tô te pedindo. Ou o quê? Ou... Eu vou punir você passando meus pés frios pelo seu corpo. Você gostaria disso? Ah, é... Ah, você... Você gostaria? Não, quer dizer... Nope, eu estava distraído. Curta essas coisas aí, não. Sei. Não, quer dizer... E aí Não, quer dizer...